Oi meus amores, hoje eu vou preparar uma batata gratinada com creme de leite, requeijão e bacon Vai ficar uma gostosura gente E essa receita é um prato tão rápido e fácil de fazer E você pode servir com acompanhamento de carnes da sua preferência Então gente, vamos fazer a nossa receita Aqui eu tenho 6 batatas médias que eu já descasquei, lavei Agora vamos cortar ela em rodelas Rodelas assim, nem muito fina e nem muito grossa também Nessa espessura Vou cortar toda ela aqui E já volto para mostrar para vocês Já terminei de cortar a batata aqui Agora aqui eu tenho uma panela que a água já está fervendo Vou colocar aqui uma colher de chá de sal E vamos colocar as batatas para cozinhar Dar uma rápida cozinhada nela Porque ela não pode cozinhar muito, ela tem que ficar al dente Então a gente vai ficar aqui de olho nela Para não cozinhar demais, porque ela ainda vai no forno A batata já está cozida É assim, para você saber se ela está no ponto Se ela entrar assim Com facilidade assim, já está boa Ela ficou por 5 minutos aqui cozinhando Elas estão cozidas, mas está bem firme Vamos retirar E vamos reservar Aqui na tigela eu vou colocar 3 ovos Vamos bater ele aqui Vou acrescentar aqui o creme de leite Uma caixinha de creme de leite De 200 gramas Uma xícara de leite Um potinho de 200 gramas de requeijão Requeijão cremoso Dois dentes de alho Triturado Agora vamos colocar aqui uma pitada de sal Uma pitada de páprica Fica doce e pimenta do rei A gente temperar bem aqui Nosso molho Que a gente vai preparar para as batatas Estamos preparando para fazer as batatas gratinadas Cheiro verde E vamos reservar aqui E vamos para a nossa travessa Aqui eu vou colocar Aqui eu vou colocar Fio de azeite E vamos colocar as batatas Colocando todas as batatas Aqui no fundo Da travessa Vamos colocando aqui na lateral Também Mais uma pitadinha de sal Aqui nas batatas Para deixar ela bem temperadinha Corégano E azeite E agora vamos colocar o creme Que a gente preparou E vamos colocar aqui De mussarela Tem aqui 100 gramas de mussarela 150 gramas de mussarela E vamos levar ao forno pré-aquecido A 200 graus Por aproximadamente uns 30 minutos Até ele ficar bem douradinho Se você estiver gostando do vídeo Já curte Deixe seu comentário E compartilhe Para estar ajudando na divulgação do vídeo E sejam todos bem-vindos Ao canal Divinas Receitas E a nossa batata gratinada Ficou pronta E olha gente Que maravilha que ficou E tem certeza que está delicioso Gente E agora eu vou mostrar para vocês Como que ficou As nossas batatas gratinadas E olha só que delícia Gente E vamos experimentar Vamos experimentar Agora gente É só saborear Estão servidos Estão servidos Fiquem com Deus Fiquem com Deus meus amores Fiquem com Deus meus amores